Para o time paulista, por volta dos 32 minutos, Fábio Baiano sentiu uma contusão, mas o técnico Tite já havia feito as três alterações. O camisa 8 continuou em campo, mesmo sem condições físicas. Dá uma olhada só o que aconteceu neste contra-ataque. E aos 44 minutos, Fábio Baiano, mesmo machucado, levou a fiel à loucura nas arquibancadas. 1 a 0 Corinthians. Fábio Baiano, 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 F